Quanto tá ovo aí? Quanto? 25? Deixa eu dar uma olhada aí Rapaz! É R$25 a cartela? Tá. A gente só tem esses daqui? Aí você deixa aqui mesmo? É essa caixa aqui que tem? Ah tá, mas deixa eu falar para o senhor, eu vou comprar tudo, eu vou comprar tudo aí para ajudar o senhor Quanto que dá tudo aí? 6 bandejas, quanto que dá? Ou desligar, sei lá Como o senhor vendeu tudo já, né? Não, é no depósito, né? Ah, daí você pega lá no depósito Tá, quantos que dá tudo aí? Quantos? 125, tá bom, ó Rapaz, só tem que tomar um jeito de levar, será que eu consigo levar no bolso os ovos? Não tenho troco, só Você tá sem troco? Puxa vida, ó Sem, ó, então é o seguinte Esse R$200 aqui é seu Tá bom? Não tem desconto, mas comigo vai ter desconto Fechou? Como que é o nome do senhor? Melo Melo? Deus abençoe, tá? E é o seguinte, pode ficar com ovo também Vou estar te abençoando hoje Vou estar te abençoando, pode ficar com ovo e os duzentões Tá bom? Tá Pode estar te abençoando a vida do senhor aí, tá? Amém Senhor é de onde? Hã? Senhor é de onde? Eu sou daqui mesmo De Botrantim? É Aí sim, seu Melo, ó, Jesus você encontrou eu aí Eu tô abençoando a vida do senhor com o duzentão Amém Pra estar abençoando o senhor aí, tá bom? Amém Aí quanto tempo que você trampa com o ovo aí? Oito anos Oito anos já vendendo ovo, jogando ovo na turma, hein? É Deus te abençoe muito a vida do senhor, tá bom? Já aconteceu isso ou não? Nunca Nunca aconteceu? Primeira vez que aconteceu? Olha só pra você ver Eu tô na igreja da U É Da Testemunha Hum, que bacana Deus te abençoe muito o senhor Tá arrepiado, né? É Primeira vez, né, meu? Sempre tem a primeira vez, né, meu? Sempre tem que ter a primeira vez Dá pra ver com o senhor aí Que tá na luta O senhor falou que já ia vender aqui Já ia no depósito buscar mais e sair É Aí vai trabalhar com o golzinho Já tive um golzinho desse aqui, viu? Já Já tive um golzinho desse aí É Já tive um golzinho Mas Deus te abençoe muito a vida do senhor, tá bom? Amém Ficou até meio Ficou até meio A gente fica Fica assim, meio Desacreditado, né? É Deus é tão bom Deus é maravilhoso Deus faz a honra Deus, Deus, Deus Ele honra a gente na hora certa, né? É Não é verdade? Ele faz a honra Certo Verdade Mas bacana mesmo, viu? Muito bacana mesmo, hein? Aí você anda de moto também? É, eu tenho uma moto pra entrega Ah Eu tenho uma moto pra entrega Entendi Eu vi os capacete ali Eu deduzi que o senhor andava de moto Eu gosto de moto também, viu? É Bacana E é um zolvão, né? Olha É Mas é isso aí, tá bom? Tá Deus abençoe muito a vida do senhor Aí quando o senhor vier aí pra rua E se vier alguém que você sentir De dar umas cartelinhas Você dá umas cartelinhas Deus abençoe Tá bom? Amém Como é o seu nome? Eu me chamo Elias Elias? Elias Ó Já é a Elias já é o É, já é o profeta da Bíblia É um profeta, né? É isso aí Matheus Matheus Moisés Moisés O nome do meu irmão Hã? O nome do meu irmão Moisés Então, a Eu não tenho o que agradecer Só ele É só o homem, né? É só Agradecer o homem É isso aí, cara É isso aí Porque nós aqui na terra Aqui não é nada, né? Não dá pra nada A gente, por mais que a pessoa Tenha muitas coisas Materiais Vai ficar tudo aqui Vai O que vale mesmo É o que a gente faz E tudo que nós fazemos de bom aqui A gente vai ganhar lá no final Verdade Lá na final Cada um Verdade A A densa dele Verdade mesmo Tudo que nós fazemos de bom aqui Nós vamos Preparando o galadão É Preparando o galadão Devagarzinho Quantos anos o senhor tem? Tenho Meia sete Meia sete Tá firme Tá forte, hein? Mas a gente Pede muita misericórdia Ainda bem que ele é Generoso, né? Nessas partes aí Como que é o nome do senhor mesmo? É Zé 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 Ó, o nome do meu falecido pai, hein? Zé Deus abençoe Amém Você mora aqui perto? Eu sou do lado de Sorocaba Eu não sou de Botranjim, não Sou lá de Sorocaba Ah, tá Ah, tô se mora pra lá É, pra lá Opa E eu sou lá de Sorocaba Aí nós ficamos aí circulando, hein? Fazendo o bem Tá bom, senhor José? Vai com Deus Amém Tudo de bom pro senhor, viu? Eu vou na igreja e vou dar Testemunha Tá bom Tá bom Deus abençoe, viu? Não esquece meu nome não, tá? Deus vai te iluminar Vai dar Em dobro pro senhor Amém Só nós pede saúde O resto O resto É a misericórdia do senhor Com certeza A gente fica Fica perdido Assim Quando a gente Recebe uma Uma benção dessa Uma benção dessa Tá bom, senhor José Deus abençoe Vai com Deus Continua vendendo os ovinhos aí E não vou esquecer de você, viu? Tá bom Deus abençoe Como é que eu mando pro senhor? Elias Elias Tá bom? Deus abençoe o senhor, viu? Domingo à noite eu vou na igreja Sabe bem? Deus abençoe Te alembrando lá E orando pra você também Deus abençoe Amém Amém Tchau, tchau É isso aí, gente Tchau, que bacana É isso, tá, rapaziada O senhorzinho ficou sem reação E é o seguinte, rapaziada Vai no meu canal do YouTube Elias Motovlog Se inscreve aí Pra Você vê, ele falou que vai testemunhar na igreja lá, né, gente Nossa Mas é isso, tá, gente É Vamos deixar o seu like Deixa o seu comentário aí O que você achou do seu José Ficou sem reação, gente Falei que ia comprar todos os ovos dele Ele ficou sem reação E vai vender os ovinhos dele Com certeza ele vai parar pessoas na rua E vai dar o ovinho Pra pessoa aí que tá precisando Tá, gente Eu não levei nada Não tem como levar, né, gente Não tem como levar Mas é isso, tá, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa o comentário aí, gente Deixa o comentário Tá aqui o Votrantinha Fazendo um monte de vídeo Aqui o Votrantinha Aqui, eu entro no vídeo Porque fim de ano tá aí, né, rapaziada Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo aí, gente Tchau